Na tarde de hoje, durante um patrulhamento no centro de Sabinópolis, os militares receberam informações que havia um condutor dirigindo com suspeita de embriaguez. Foi próximo à rodoviária da cidade. De imediato, os militares se deslocaram até o local e encontraram um veículo que estava parte sobre a rampa do terminal e a outra sobre a rua. Em seguida, o motorista desse veículo foi encontrado bastante exaltado, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. Ainda de acordo com a PM, o homem disse que, além de ter feito uso de bebida alcoólica, também tomou remédio controlado. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sabinópolis.